A Flor da Minha Vida Ontem, hoje e sempre Bem pode haver mais flores por aí Orquídeas de outras cores Mas acredita que no meu jardim És sempre a flor das flores O teu perfume mais nenhuma tem Nem são sedosas como só tu és Para que ciúmes se eu já te jurei E juro-te outra vez A Flor da Minha Vida És tu Minha primavera A joia preferida És tu Mais ninguém na terra A Flor da Minha Vida És tu Minha Rosa Ardente A Paixão mais querida És tu Ontem, hoje e sempre Bem pode haver mais flores a florir E algumas encantadas E algumas encantadas Mas continuas a ser para mim Mais linda e perfumada Tua beleza Tua beleza mais nenhuma tem Mais ninguém na terra Mais ninguém na terra És tu A Flor da Minha Vida És tu Minha primavera A Flor da Minha Vida És tu Minha primavera A joia preferida És tu Mais ninguém na terra A Flor da Minha Vida És tu Minha Rosa Ardente A Paixão mais querida És tu Ontem, hoje e sempre